beleza galera fim de tarde do centro santo expedito em itapetinho paisagem lindas aqui apura olha só cajueiros lado a lado a área é bem friazinho olha só o pé de cajueiro florando é muito puro deixa eu ver aqui estou ali ó mais um pouquinho eu queria pegar o objeto aqui mas não consegui não galera se despedir o tapetinho aqui só da cajú não sei virar a câmara aqui é a se abre-se no nordeste já tá florando então galera só ok a área branca aqui ó beleza forte abraço pequeno vídeo aqui de santo expedito e aí Obrigado.